Olá amigos do canal, tudo bem pessoal? Excelente tarde a todos vocês. Nesse vídeo eu quero conversar sobre essa questão da guerra lá que está acontecendo, que eu falei já para vocês que vamos continuar atualizando até quando tiver um desfecho disso tudo. E agora as ameaças continuam, né? Sempre com essa retórica gravíssima. E a Rússia lança mais uma ameaça de que pode fazer um ataque nuclear. Novamente eles falando isso, né? Então parece até o Kim Jong-un lá, né? Sempre usando essa retórica nuclear ameaçadora. Mas vamos entender o porquê dessa ameaça, o que é que está acontecendo. Peço a você que dê um like aí no vídeo para ajudar a ir mais longe. Deixe um comentário sobre o vídeo também. Se não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E gente, no dia 1º agora tem o grande lançamento do nosso livro Teoria Mãe. Você vai entender até o porquê dessa guerra está acontecendo. Muitas teorias que foram colocadas ali, né? As teorias na verdade foram se tornando realidade, já muitas delas. Outras ainda estão para acontecer muitas coisas. E nós colocamos tudo ali no livro, tá bom? São mais de 400 páginas. Português, inglês e espanhol, 3 idiomas. Não tem outro livro igual a esse, tá bom? Tudo aí no dia 1º agora. Então fica preparado, tá bom gente? Olha só meus amigos. A Rússia lançará um ataque nuclear preventivo se o Ocidente fornecer armas nucleares à Ucrânia, advertiu Moscou. O Medvedev diz que o Ocidente subestima a disposição de Putin de provocar o Armageddon. Olha só pessoal, o que eu chamo atenção sempre nessas questões é a retórica, né? As palavras utilizadas, os caras estão falando abertamente assim, olha, nós podemos provocar o Armageddon. Quando que isso foi usado, né? Esse momento que estamos vivendo, eu venho falando já em alguns vídeos sobre, quando comento sobre esse tema. Que talvez é mais grave realmente do que a Guerra Fria. É o que muitos estão entendendo também, porque estamos literalmente por um fio, né? Então se pegar num momento ali, qualquer um dos lados entender que está ameaçado de sofrer um grande ataque, etc. Pode começar, né? Fazer um ataque antes, no que eles chamam de um preventivo. Fazer o primeiro ataque e assim começa tudo o que ninguém deseja no mundo, né? A Rússia lançará um ataque nuclear preventivo se o Ocidente fornecer armas nucleares à Ucrânia, disse um dos assessores próximos a Vladimir Putin. É o ex-presidente da Rússia, o Medvedev. O Ocidente não está conseguindo entender a disposição de Putin de provocar o Armageddon nuclear. Um furioso Medvedev também alertou que a guerra na Ucrânia pode durar décadas, com longos períodos de luta intercalados por tréguas. Medvedev, agora vice-chefe do Conselho de Segurança de Putin, alertou que a guerra se intensificou ainda mais com a Ucrânia recebendo aviões de guerra como F-16 dos Estados Unidos, e talvez até armas nucleares. Olha só. Existem algumas regras irreversíveis de guerra, disse ele em uma viagem ao Vietnã. Se trata de entregas de armas nucleares para a Ucrânia. Um ataque preventivo terá que ser realizado. O Ocidente ainda não consegue entender isso e acredita erroneamente que Putin não puxará o gatilho nuclear. Bom, nisso daqui ele tem razão pelo menos pelas declarações oficiais. O chefe da OTAN, já viu o próprio Biden dizendo, eles não acreditando que isso poderia acontecer. Não vai chegar ao nuclear, pelo menos falando abertamente. Muitos estão entendendo que o Putin tem feito ameaças vazias, que não vão, não vai se concretizar. E ele está dizendo, olha, leve a sério essas ameaças, porque ele está disposto a puxar o gatilho do Armageddon nuclear. Isso significará que um míssel com uma ogiva nuclear virá voando atrás deles, até eles, né? Medvedev é o único outro homem vivo, além de Putin, que teve o dedo no botão nuclear russo. Putin é frequentemente visto como um funcionário por perto, evidentemente segurando sua maleta nuclear. Enquanto isso, Medvedev disse que o Kremlin temia que um cara com demência fosse eleito para a Casa Branca, aparentemente referindo-se a um segundo mandato de Joe Biden. Ele disse, a única coisa que importa é que um cara com demência não seja eleito, mas isso é possível. Para a Rússia, historicamente foi sempre fácil para nós trabalhar com os republicanos, disse ele. No entanto, ele disse que o favorito republicano, Donald Trump, era um cara legal, mas um pouco covarde. Ele se referiu ao Trump como covarde aí, nisso tudo. Enquanto isso, Medvedev disse que o conflito na Ucrânia pode durar décadas, com longos períodos de luta. É por isso que é necessário destruir a própria natureza do poder, né? Ele fala lá em Kiev da versão deles, né? Ele dá na versão dele aqui. Medvedev costuma fazer comentários de linha dura. No mês passado, descreveu autoridades ucranianas como uma infecção, né? Que precisa ser limpa. Então essa é a versão que eles dão ali, né? Então veja, pessoal, mais ameaças de um armagedom nuclear, né? E com isso, o que acontece? O Zelensky, ele entrou na lista para eles quererem eliminar. E do outro lado, o Putin entrou na lista para eles também eliminarem. Tentarem eliminar. Então, russos querem eliminar o Zelensky e ucranianos, segundo o próprio Daily Mail, agora querem... Estão buscando eliminar Vladimir Putin. O que coloca mais ingredientes perigosíssimos neste conflito todo que está acontecendo. E aí, pessoal, para você ter ideia, ó... Ele aumentou o tom agora novamente, falando de um armagedom nuclear. Então veja, essas palavras, né? Que parecem sensacionalistas e tal, não é criadas por mim, não foram criadas por mim, nem pela mídia. São palavras dele mesmo, dizendo, o Putin está disposto a criar o armagedom nuclear. E aí, veja só. Temores de terceira guerra mundial. Quando o Putin move armas nucleares para a Bielorrússia. Capitais europeias já estão ao alcance. Mas bem mais fácil ali, né? O alcance. Então, aquilo que foi prometido está sendo cumprido, que era mover armas nucleares para a Bielorrússia, né? Vladimir Putin parece estar nos aproximando da terceira guerra mundial, depois que foi revelado que ele está movendo armas nucleares para a Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia ao norte. E ele segue, ó, o presidente belorrusso, o Alexander Lukashenko, o aliado mais próximo de Vladimir Putin e sua operação na Ucrânia, anunciou que as armas nucleares russas estavam chegando na quinta-feira, dia 25. Já chegaram, então. Então, olha só, gente. Armas nucleares foram colocadas agora ali na Bielorrússia. O anúncio foi feito depois que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, se reuniu com seu colega Bielorrússio, o Viktor Krenin, em Minsk, para assinar documentos confirmando o acordo. O pacto permitirá à Rússia implantar armas nucleares táticas em solo estrangeiro pela primeira vez desde 1991. Viu por que estamos num momento mais grave do que a Guerra Fria? Tá vendo? Os chefes militares do Kremlin permanecerão no comando das armas nucleares. Finalizando, tivemos que preparar instalações de armazenamento e o resto lá na Bielorrússia. Fizemos tudo isso. É por isso que começou a realocação de munições nucleares, disse Lukashenko no fórum. Quando perguntado se as armas nucleares já estavam em seu país, ele respondeu, talvez. Vou dar uma olhada. É lógico que já está, né, gente? Já estão. Além da Ucrânia, a Bielorrússia faz fronteira com três países da OTAN. As armas da Rússia poderão chegar a várias capitais da Europa a partir da Bielorrússia. O Kremlin defendeu a medida, novamente repetindo uma das falas favoritas de Putin e acusando as potências ocidentais que apoiam a Ucrânia de provocação. Então, essas armas táticas nucleares, elas têm um poder ali reduzido e elas ali da Bielorrússia agora já conseguem chegar nas capitais europeias. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos condenou o acordo. Ele disse, Então, veja, eles não estão acreditando, pelo menos oficialmente assumindo, que a Rússia vai utilizar essas armas nucleares. E o Medvedev está falando, vocês estão querendo pagar para ver, né? Nós vamos usar. Putin vai usar. É o que eles estão dizendo. E para a gente finalizar, gente, nessa atualização, olha só. Mais uma vez, ó. Temores de Terceira Guerra Mundial quando Rússia afirma que armas dos Estados Unidos foram usadas em ataque no solo russo. Então, eles estão agora falando que os Estados Unidos estavam por trás, ó. Um porta-voz é acusações, né? Então, eles podem também estar usando acusações, podem estar usando essa narrativa para poder pavimentar um caminho deles para tomar medidas, né? Que talvez não seriam, entre aspas, justificáveis se não tivesse uma ação desse tipo. Ou seja, pode ser tudo. Até mesmo um falso flag. A Rússia mesmo cria a situação para poder ter motivos para atuar e subir o tom, né? E isso acontece em toda e qualquer nação, tá certo, gente? Um porta-voz do líder russo disse que não é seguro que o equipamento militar dos Estados Unidos está sendo usado contra forças russas na Ucrânia e na própria Rússia. A declaração do porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ocorre quando o Pentágono iniciou uma investigação sobre alegações de que carros blindados dos Estados Unidos foram usados no ataque à cidade russa de Belgorod, a cerca de 40 quilômetros da fronteira da Ucrânia. Então, tem imagens que mostram, supostamente, veículos que foram fornecidos pelos Estados Unidos à Ucrânia, né? Blindados, de que eles estariam usando esses armamentos e blindados naquela incursão que teve dos revoltosos ali russos contra a própria Rússia, né? Em Belgorod, eles chegaram a tomar lá boa parte e tal, tá sendo repelido, teve um confronto ali na região e eles estão alegando agora que, olha, equipamentos dos Estados Unidos foram utilizados para invadir o nosso território, né? Então, esse é o contexto, o resumo dos últimos dias, as mais fortes declarações e movimentações. Então, Putin falando que pode, e com o seu porta-voz, dizendo que pode sim causar o armagedom nuclear. Armas nucleares já estão na Bielorrússia, então não ficou só na palavra. E essas armas já podem chegar nas capitais da Europa. Armas nucleares táticas. Então, a coisa está realmente ficando mais perigosa a cada dia. Essa é a realidade. Bom, mas deixa a sua opinião. Se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Peço a você que dê um like também. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página. Para não perder os próximos vídeos também. Estamos crescendo bastante no nosso Face. Tá bom, gente? E eu peço a você. Eu postei um vídeo aqui no Instagram. Arroba Renato GB. Eu quero que você me diga o que é aquilo. Passa no Instagram. É o último vídeo ali que eu postei. Você está vendo esse vídeo agora tarde, final da tarde? Dá uma olhada lá no vídeo que eu postei. Me responda o que é aquilo. Você vai se surpreender. Forte abraço, que Deus abençoe. Até a próxima.